Bom, vamos agora resolver então um exercício usando essas coisas que a gente conversou agora há pouco aí. E eu vou aproveitar e já começar a resolver um exercício bem legal da página 63. É o exercício 2, que diz o seguinte. Na figura a seguir, a figura eu representei no quadro, na figura a seguir vemos um pentágono regular ABCDE. É, traçando as diagonais do pentágono pelo vértice A, ele fica dividido em três triângulos. Observando que a soma dos ângulos desse triângulo é igual à soma dos ângulos internos do pentágono, determina a soma dos ângulos internos de um pentágono regular. Bom, o exercício então é o seguinte. Eu tenho aqui o pentágono regular, que vai ser A, B, C, D, E. E eu dividi esse pentágono regular em três triângulos. Esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo. O que acontece é que, se eu considerar os ângulos desse triângulo aqui, o amarelo, depois, esse daqui, laranja. E o último, esse daqui, roxo. É óbvio que eu consigo a soma dos ângulos internos desse triângulo, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180. Também consigo a soma dos ângulos internos desse daqui. E também consigo a soma dos ângulos internos desse daqui. O que acontece é que, se eu somar todos os ângulos roxo com todos os ângulos laranja, com todos os ângulos amarelo, eu vou ter, nessa soma, de todos esses daí, eu vou ter esse ângulo todo, que é um ângulo do pentágono. Eu vou ter esse ângulo, que é um ângulo do pentágono. E vou ter esse ângulo todo, que também é um ângulo do pentágono. Esse daqui e o último. Portanto, eu vou ter, se eu somar os ângulos internos dos três triângulos, eu vou ter somado exatamente os ângulos internos, todos os ângulos internos do pentágono. E aí, na verdade, assim, o fato dele ser regular ou não ser regular não faz muita diferença. Mas, em princípio, como está dizendo no exercício que é regular, então, eu teria somado os ângulos internos do pentágono regular. E essa soma vai ser bem simples, né? Porque, nesse triângulo, dá 180. Nesse triângulo, dá 180. E nesse triângulo, dá 180. E aí, a soma dos ângulos internos do pentágono, eu vou chamar de S5, só para indicar que eu estou somando os ângulos internos de um pentágono, de um polígono de gênero 5, vai ser igual a 3 vezes 180. Que é igual a 540. Aqui foi o que foi pedido. Aproveitar, então, que a gente acabou de fazer o exercício 2, e aí vamos logo fazer o exercício 3 também, aqui de respeito a essa figura. Ele fala assim, No exercício anterior, demonstramos que a soma dos ângulos internos do pentágono regular é igual a 540. Foi o que a gente fez. Qual seria a medida de cada um dos ângulos internos do pentágono regular? Agora, sim, eu preciso que o pentágono seja regular. Porque o que seria um polígono regular? Polígono regular, ele tem que ter todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos também de mesma medida. Então, nesse caso aqui, como eu somei 5 ângulos de mesma medida e encontrei 540, se eu disser que cada um deles mede A5, eu posso dizer que S5, que é isso daqui, que eu acabei de descobrir, é igual a 5 vezes a medida de um ângulo interno. Vou chamar de A5. E isso tem que ser igual a 540. E aí, portanto, o valor de 1 a 5, cada um dos ângulos internos do pentágono, vai ser 1 quinto de 540. 1 quinto de 540 é 108. Então, essa é a medida de cada um desses ângulos internos do meu pentágono regular. Bom, agora vamos usar aí as coisas que a gente já aprendeu, para resolver o exercício 5, que está na página 64. O exercício 5 está dizendo o seguinte. Na figura a seguir, vemos um pentágono regular ABCDE e um triângulo equilátero EFG unidos pelo vértice comum E. Determine a medida do ângulo XDEG para que os lados BC e EFG sejam contidos em retas paralelas. Legal. Eu reproduzi aqui a figura. Ele está dizendo que esse lado do triângulo equilátero é FG, e esse lado BC do pentágono ABCDE são contidos em retas paralelas. Ou essa reta que contém BC é paralela à reta que contém FG. E a pergunta é quanto vale esse ângulo X aqui. Esse daqui que eu vou marcar aqui numa cor diferente para ficar mais visível para a gente. Esse daqui é o ângulo que está sendo pedido. A primeira ideia que vem na nossa cabeça é bom, será que seria diferente se eu estivesse pedindo esse? Será que eles são iguais? E, na verdade, a resposta vai ser assim, que eles são iguais, mas para eu provar isso eu teria que usar mais conteúdo do que a gente tem até agora. Então vamos não viajar aqui, vamos tentar fazer a coisa mais simples possível como qualquer aluno faria. Bom, a minha primeira ideia é essas duas retas estão muito longe, uma da outra, essa daqui e aquela ali. Então eu vou criar retas que estão mais perto umas das outras. Como assim mais perto? O que eu quero dizer com mais perto? Eu quero ter aquela figura que eu conheço bem, que são as retas paralelas cortadas por uma transversal. Essa daqui está ligada a uma poligonal. Está vendo essa poligonal aqui? Embora seja uma poligonal bem conhecida, eu conheço tudo o que é de ângulo aqui. Conheço esse ângulo Conheço esse ângulo e conheço esse ângulo Na verdade, conhecendo todas essas coisas, todos esses ângulos aqui, eu poderia usar também outro outro teorema que você pode ver nos vídeos do canal do PIC, que eu chamo de teorema dos bicos, que resolveria esse problema também imediatamente. A soma dos ângulos que estão com o bico por um lado seria igual à soma dos ângulos que estão com o bico por outro lado. Ou seja, a soma desse com esse seria igual à soma desse com esse. Bom, como ali é x e eu sei as medidas desses outros, eu vou conseguir encontrar aí o resultado sem maiores problemas. Mas a gente vai fazer uma coisa um pouco mais mais tradicional. O que a gente vai fazer de verdade? Eu vou traçar uma paralela ABC passando por D. E essa paralela ABC passando por D ela é a diagonal a D. É bem fácil você ver que isso funciona. Por quê? Ora, porque esse triângulo aqui vai ser isósceles, esse ângulo é de 108 graus, a gente já tem ele. Como esse ângulo é de 108 graus, cada um desses dois aqui vai ser metade do que falta para chegar a 180. Falta para chegar a 180, 72. Então, aqui é 36. Aqui é 36. Como isso tudo é 108, esse daqui vai ser 72. e esse daqui vai ser 108. Agora, se você olhar, esses dois ângulos são complementares, né? Ou ainda, esse daqui é 72. Aí a gente tem uma coisa mais fácil de reconhecer. Esses ângulos são alternos internos, retas paralelas, cortadas por S transversal, eles são alternos internos e iguais. Portanto, essas duas de fato são paralelas. Certo? Então, eu tracei essa paralela a essa daqui, ao lado BC, e, consequentemente, o paralelismo é transitivo. Se a primeira reta é paralela à segunda e a segunda paralela à terceira, então, a primeira é paralela à terceira. Então, se BC é paralela a AD e BC é paralela a FG, então AD é paralela a FG. Certo? Isso é importante. Mas, mesmo assim, eu ainda não estou com uma figura muito boa, né? Porque AD e FG estão ligados por essa poligonal aqui. Então, eu vou usar o mesmo truque que eu usei para encurtar a distância de BG com FG, mas agora vou usar em AD para FG. Como é que foi esse truque? Eu vou pegar esse vértice e vou traçar uma paralela aqui. Tá? Então, agora, essa daqui é paralela a AD e como já era paralela a FG, AD já era paralela a FG, essa também vai ser paralela a FG. Tá? E com isso, como eu já tenho que esse ângulo é 36, esse pedacinho aqui, ó, vai ser 36 também. Tá? Então, eu usei o fato dessas duas retas serem paralelas cortadas por essa transversal. Ângulos alternos internos são iguais. Agora, olhando para o lado de lá, eu tenho duas retas paralelas cortadas agora por essa transversal. Como esse ângulo é um ângulo de 60 graus, esse daqui, ó, também tem 60 graus. E o ângulo X que eu estava procurando vai ser 36 graus mais 60 graus está certo? E isso aí encerra o nosso problema. e o ângulo de 60 graus é um ângulo que eu estava e eu vou procurar e eu vou procurar